E aí, pessoal, o negócio Bitelo ainda toma conta do noticiário e com novas informações neste sábado. Você vai entender a corrida contra o tempo para a saída do jogador do tricolor. César Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, Sandero, o seu acendedor de fogo. Sandero para o seu churrasco. É só pegar e ir ali e colocar no seu carvão, sem sujeira, sem nada, e Sandero vai solucionar o seu churrasco. Mas está meio friozinho? Na lenha também. Sandero pega na lenha. Então, conheça o acendedor de fogo Sandero, sandero.com.br. Você vai ali e sabe aonde tem, compra. Se você tem algum mercado para vender para os seus clientes, é fantástico. O Sandero, o acendedor de fogo que eu uso e que é muito legal. Gente, a venda de Bitelo ainda é forte no noticiário do tricolor. E eu falava hoje pela manhã que o mercado russo chegou pesado para tentar levar o jogador nesta janela ainda, lembrando que a Rússia fecha a sua janela na próxima quarta-feira, ou seja, alguns dias ainda, para que esse negócio se desenvolva. Quando nós falamos pela manhã, nós falávamos de uma dificuldade, mas a informação era que a coisa tinha caminhado favoravelmente, porque a proposta tinha chegado a valores importantes. E durante o dia foi muito forte a busca por informações. Dinamo de Moscou fez uma proposta de fato e essa proposta chegou ao interesse do Grêmio quase definitivo. O Grêmio disse, olha, por este contexto de negócio, o negócio sai. Dito isso, a bola foi passada para a solução do jogador. E o staff do jogador e também o jogador já demonstraram que não tem interesse em ir para a Rússia neste momento. E está aí a dificuldade. Se é verdade que o Grêmio aceita a negociação, é verdade dizer também que o jogador não aceita. E o Grêmio entregou, de certa maneira, aos agentes que colocaram o negócio dentro do Grêmio, a responsabilidade de convencer o Bittela. Por que o Grêmio não está fazendo isso de forma contundente? Porque exatamente o Grêmio negou uma proposta do time holandês que ofereceu lá um negócio ao Grêmio e o jogador aceitou. E o Grêmio não. E até por isso o Grêmio disse, olha, agora nos valores colocados a gente aceita. Mas isso não é definitivo, porque isso obrigatoriamente passa pelo jogador. E o Grêmio não vai pressionar o jogador a ir, assim como o jogador não pressionou de forma contundente, o Grêmio a vender para o futebol da Holanda. Dito isso, a gente abre uma nova página, um novo capítulo. E esse novo capítulo vem exatamente dessa relação. É dessa relação que ele vem. O jogador bate o pé, que não quer ir para o futebol da Rússia. A proposta que agradou o Grêmio, a única proposta que agrada o Grêmio de forma mais forte é a do futebol russo. E a partir daí, tudo se coloca por um processo de convencimento. Vencer o tempo para convencer Bittelo aí. Aí. E feito isso, o Grêmio vai conseguir uma verba importante, maior do que a dos outros clubes que, de alguma maneira, soldaram o jogador. E vai solucionar parte das suas dificuldades e dos seus problemas. É essa a relação com o negócio. É uma busca, sim, por tentativa de resolver financeiramente o negócio. É claro isso. A gente sabe que, principalmente quando se aumenta esse processo de chegada na data definitiva, isso ganha uma atenção maior. É como está o ambiente neste momento. O ambiente está assim. Porque se imagina que isso possa ser muito importante. A cabeça do jogador, obrigatoriamente, também tem essa leitura. Eu falei isso no vídeo da manhã. É difícil tu negar a tua aposentadoria, tu fazer um contrato gigante. A gente sabe que o tempo, ele gira muito no futebol, ele gira muito. Eu falei isso. Muito sobre esse assunto pela manhã. Mas, agora, nós já temos andamentos ou situações que indicam que tudo está na mão do jogador. Com o aceite do Grêmio e a necessidade disso, tudo está na mão do jogador. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Agora é vencer a barreira da vontade do jogador em cima, exatamente, dos contratos. Que a gente até nem tem formação e nem precisa ter. E nem precisa ter. O jogador tem na sua mão uma ótima proposta e uma vontade de ir para o clube maior. A opção por ficar no Grêmio, o Grêmio já admite que, se for essa opção, ótimo. Do ponto de vista técnico, o jogador ficando aqui, é bom para o Grêmio. Então, o impasse está posto e a relação está posta. A discussão é, a discussão é, o Grêmio criou um patamar financeiro para vender seus jogadores. Nenhum clube tinha atingido. O primeiro que a gente tem informação de que, de fato, o Grêmio aceita nos termos colocados é o Dinamo de Moscou. É o Dinamo de Moscou. E, em cima disso, não tem mais o que discutir. O Grêmio não pode escolher dinheiro. Não tem esse direito. E, agora, é isso que a gente vai começar a conviver. É isso que a gente vai ver. Quarta-feira, uma corrida contra o tempo. Estou gravando esse vídeo à noite de sábado. Mas, teremos o domingo todo com conversa. Segunda toda com conversa. Terça toda. Até que se finaliza na quarta. Se, de fato, o jogador aceitar, o negócio está feito. Se, de fato, o jogador não aceitar, aí se refaz. O jogador vai vir naturalmente da seleção lá, com toda essa tragédia que aconteceu no Marrocos. Não se sabe nem se vai ter o jogo lá. Ele que está servindo a seleção olímpica nesse momento. E vai se continuar a vida naturalmente, sem problema nenhum. E é preciso dizer com toda tranquilidade. Sem nenhuma rusga. Sem nada. O que se fez aqui foi algo dentro da linha da cordialidade do mercado. Olha, nesses termos, beleza. Beleza, mas eu não vou correr o constrangimento de pedir para o jogador ir, porque eu neguei uma proposta que ele queria ir. Então, a responsabilidade está entregue a outras pessoas. E eu acho que isso não tem nada de errado, nada de ruim, nada de nada. Apenas, olha, nos termos tais, está tudo bem. A partir daí, convençam ele. Se ele for, beleza. Se ele não for, beleza também. Beleza também. Essa me parece a lógica do momento e a lógica que vai imperar até a quarta-feira. Até a quarta-feira. Se o jogador sair, vai estar todo mundo tranquilo. Se não sair, também, mesmo entendendo que o jogador tinha o interesse de fazer nesta janela a sua venda e o clube também tinha interesse na possibilidade de contar com esse dinheiro para fechar suas contas até o mês de dezembro. O impasse está posto, mas o tempo é que vai definir. E agora, a corrida contra o tempo para convencer Bipelo. Cezano Cidade Dias falando de grego aqui no YouTube.